Vou na busca dos malote pra trazer pras quebrada Eu quero ver me brindar Na fuga dos rocambore eu vou de multistrada Acelero forte, quero ver me achar É o raciçante do falcão em cima das carenadas E na favera é o mega vulga Na garrupa da bichuda são as mais perturbadas Vai de ciclone ou então de pau Despravador dessas vielas Ninguém me breca, invejoso de sentinela Nem me afeta, o dom do toque desde os nove de bicicleta Agora só de meia, meia, meia na canela Fuga na simpatizante A Penny Cooper na cara da draga cativante A Cartier no meu pescoço pesa um elefante Brilha, 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 brilha pra ser gafarsante Na cautela, os menores jogos de campo a frente Liso não é o profit, oito tudo condizente Nós gosta de gastar no baile, Mandelão é rei E se render o da lojinha, os drac sobe contente Vou na busca dos malhotes pra trazer pras quebradas Eu quero ver me deitar Na fuca dos rocambora eu vou de multistrada Eu sei lá do forte, quero ver me alchar É o raçante do falcão em cima das carenadas E na favera é o mega vulga Na garrupa da bichuda são as mais perturbadas Vai de ciclone, eu entendi Mas pros maloca nem tudo é só buceta e dinheiro O que vagabundo é diferente Não nasceu herdeiro Vai pra lá puta, sofre mesmo o ano inteiro Vive no seu próprio país se sentindo estrangeiro Mas na selva nós é leão pra quintal Nós é demais pra voar o oceano e não estagna no cais E os avião aqui na firma sempre passa baixinho Pra disputar com nós, quem é que voa mais? Vou na busca dos malhotes pra trazer pras quebradas Eu quero ver me brincar Na fuca dos rocambora eu vou de multistrada Eu sei lá do forte, quero ver me alchar É o raçante do falcão em cima da carenada E na favera é o mega vulga Na garrupa da bichuda são as mais perturbadas Vai de ciclone ou então de lalá I'm John Morning Terry I'm John Morning Terry Morning Terry Morning Terry